Grafiane lembra do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães e ela como madrinha aproveitou muito. Vejam as lembranças. Eu agradecerei por um bem maior, viu? Não saiam daqui. Daqui a pouco eu volto. Amor de verdade, assim como você é. Casamento perfeito está longe de ser. Amor perfeito não existe. Existe amor. Você perdoa, você ama, você reconstrói. Você é parceiro. Se prepare para continuar esse filme junto comigo. Porque você é e sempre será o homem da minha vida. Falling off Alive, alive Siga Alive A cara de quem passou a tarde todo dia dormindo acordou agora nesse instante e vai dormir Ninguém sabe que horas, mas é isso Já saiu as histórias da Zol E não sei, eu tava dormindo, mas agora que eu acordei eu já coloquei em destaque, tá? Tem gente me mandando porque eu postei as histórias, mas eu sei da forma que ia deixar E aí tem gente me perguntando cadê? Então já estão no meu destaque Tchau Tchau